Oiê! Eu sou a Luanda Gazzoni e hoje eu vou fazer um brownie da Flashman com cookie e marshmallow no meio. Como assim, Luanda? Brownie com cookie? Imagens. Temos uma primeira camada, um brownie bem molhadinho, bem gostoso, com muito chocolate. Uma segunda camada de marshmallow e uma terceira camada com um cookie macio e crocante. Tudo isso junto, numa mordida só, entendeu? É o que? Melhor coisa da vida! E pra começar, a gente vai fazer o brownie, usando a mistura pra bolo brownie da Flashman, que vai facilitar a tua vida, porque não tem erro. Então a gente vai colocar a mistura pra bolo brownie na batedeira, seguindo as instruções e os ingredientes da embalagem. 1 terço de xícara de leite gelado, 1 ovo e 4 colheres de manteiga ou margarina. Então agora, numa forma com papel manteiga, que vai facilitar a tua vida, a gente vai colocar já a massa do brownie. Por cima do brownie, a gente vai colocar o marshmallow bem picadinho, fazendo uma camada inteira de marshmallow, que depois ele vai derreter. E agora é hora de fazer a massa do cookie com gotas de chocolate. Essa receita, ela tem um toque de natal, entendeu? Uma receita natalina, marshmallow, cookie, pra você levar pra ceia de natal, pra você receber amigos em casa, pra você fazer e dar de presente para os seus amigos, você pode cortar em pedacinhos, porque é uma receita fácil. Então primeiro a gente vai bater na batedeira o leite condensado com a manteiga, até virar um creminho branquinho, assim, um creminho cremoso. Agora a gente acrescenta as duas gemas. Vamos só misturar um pouquinho. Então tá, volta lá. Você vai colocar as gemas e o aroma de baunilha. E misturar um pouquinho. Não precisa bater muito tempo não. São duas xícaras de farinha. O que eu gosto de fazer é misturar o fermento, é uma colher de fermento, na farinha. Porque eu acho que mistura melhor, entendeu? Pra ele não misturar errado. Vocês entenderam, né gente? Então você mistura o fermento na farinha, um pouquinho. E agora a gente tira da batedeira, pra poder misturar aos pouquinhos, então é melhor misturar na mão mesmo. Nossa Luanda, mas por que isso? Depois que você coloca o fermento, não é legal misturar com muita força, senão ele vai começar a agir e vai estragar, daí o teu cookie não vai crescer. Então eu vou colocar o leite, misturar e a outra xícara de farinha. E agora por último, mas não menos importante, gotinhas de chocolate a leite, que é o lançamento da Flash, uma novidade. E a gente gosta do quê? De gotas de chocolate, não é mesmo? Ah, é muito bonitinho! Tá muito bonito isso. Quero que você deixe aqui nos comentários qual doce, qual sobremesa você gosta de fazer ou de comer nessa época do Natal. Essa daqui eu acho que vai ser sucesso, vocês vão ter que tentar. Guarda um pouquinho das gotinhas pra depois a gente jogar por cima. Então agora a gente vai para o quê? A terceira camada, em cima do marshmallow, cookies. Ah, coisa bonita! Mais gotinhas de chocolate por cima. Ah, coisa bonita! Muito feliz! E agora a gente leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30, 40 minutos. Tem que ficar de olho que esse cookie vai ficar levemente douradinho por cima, tá? Olha como ficou esse cool brownie, brownie cookie. Pode inventar o nome que vocês quiserem. Então tem o brownie, o marshmallow que vai deixar mais cremoso a tua sobremesa e por cima o cookie. Daí a gente faz o quê? Morde. Desejo um Feliz Natal pra todo mundo. Espero que vocês façam essa receita. E até o próximo vídeo!